Olá pessoal, fim de semana chegando e é claro que eu, Luiz Cabro Inácio, estou de volta aqui para te passar as melhores dicas de cinema. Não dá para não se programar sem antes ver o Luiz Câmera Ação. Vamos começar o programa de hoje com o drama biográfico Suprema. O filme conta a história de Ruth Bader Ginsburg, papel de Felicity Jones, suas dificuldades contra o machismo nas décadas de 50 e 60 e o que ela precisou superar para se tornar a primeira mulher a participar da Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora eu tenho uma super dica para quem gosta de suspense e terror. Em Maligno, preocupada com o repentino comportamento estranho e violento de seu filho, Sarah inicia uma investigação por conta própria para entender o que está acontecendo. E tem também uma animação, o Parque dos Sonhos, em que June encontra escondido na floresta um parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de animais que falam, mas ela logo descobre que o parque veio de sua imaginação. E tem também a ação Vingança Sangue Frio, em que um homem tranquilo, de família, vê seu mundo virado de cabeça para baixo quando seu filho é morto por um poderoso traficante de drogas. É com o ator Liam Neeson. Ah, e tem também a comédia romântica argentina Um Amor Inesperado, com Ricardo Darin, que eu adoro. Esse eu não vou perder. Tá na hora do Superdica Netflix e eu já vou logo te fazendo uma boa pergunta. Você sabia que Pulp Fiction e Kill Bill Vol. 1, dois clássicos inesquecíveis de Kenshin Tarantino, estão disponíveis na Netflix? Se você já viu, a hora é agora para ver de novo. Merece. E se você ainda não viu, tá passando a hora, né? Olha só. Pulp Fiction é uma das maiores obras de Tarantino, em que são apresentadas três histórias de forma não cronológica. Vincent, de John Travolta, e Julius, de Samuel L. Jackson, são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para um poderoso gangster. Vincent é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites. Enquanto isso, o pugilista Butch, de Bruce Willis, se mete em apuros por ganhar uma luta que deveria perder. Já no intenso, louco e divertido Kill Bill Vol. 1, no dia de seu casamento, a noiva, vivida por uma turma, uma perigosa assassina profissional, é espancada pelos membros do grupo de extermínio de que fazia parte. Bill, o chefe do grupo, atira em sua cabeça, o que a coloca em coma por quatro anos. Ao despertar, ela tem um único desejo, vingança. Lá no blog luiscameração.com tem mais notícias de cinema e uma reflexão bem legal sobre o filme Capitã Marvel, que eu vi na semana passada e você não pode deixar de ver. Lá no portal o tempo.com.br tem uma programação completa com trailers, sinopses, horários e salas. Vou ficando por aqui, semana que vem eu tô de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.